Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que aí também seja tudo bem. Gente, hoje é com muito carinho que eu venho aqui cumprir um desafio que uma amiga muito querida nos desafiou. Ela fez, há um tempo atrás, gente, é a Maísa, do canal Cantinhos, Flores e Orquídeas. Gente, a Maísa é uma pessoa muito especial. Sabe aquelas pessoas que entram na sua vida e vêm pra ficar? Foi o que aconteceu comigo e com a Maísa. Ela entrou na minha vida pra ficar. Então, hoje é com muito carinho que eu venho trazer pra vocês esse desafio, que acho que já faz mais de um ano que ela fez. Eu não tinha nem canal ainda, que era pra gente mostrar os terrários que a gente tem, que a gente fez, que a gente tem. Então, eu quero já convidar todo mundo aí do grupo, falando sobre plantas, a mostrar novamente os terrários, que eu sei que muita gente aí já mostrou. Mas vale a pena atualizar, né, e mostrar pra gente como que estão os terrários que vocês têm. E quem não fez ainda, faz. E já convido vocês a conhecer o canal da Maísa, Cantinho das Flores e Orquídeas. Vou deixar o link aqui abaixo, tá? Pra depois vocês conhecerem lá. Gente, os terrários, eles são fechados, né? Estive pesquisando aí, né? Então, geralmente, terrário, quando se diz terrário, é um ecossistema e é fechado. Só que a gente também faz terrário aberto, né? E deu o nome de terrário e ficou... Quando se fala em terrário, também se entende que pode ser aberto. Eu não tenho muita claridade dentro da minha casa. Então, como quem gosta de plantinhas, quer ter elas dentro de casa. Aí eu tenho esses terrários, que eles ficam dentro da minha casa. Claro que próximo dessa janela aqui, ó. Porque eles precisam de claridade. Eu fui lá buscar esse, pra mostrar pra vocês que não tava aqui junto. Esse realmente é um ecossistema. Ele é fechado, ó. Tá vendo? Ele é fechado. E eu coloquei umas plantinhas aqui dentro. Umas pedrinhas, um pouco de musgo na época. Ele já tem uns seis meses. Aqui dentro. As plantinhas estão sobrevivendo. Nunca mais eu coloquei água, desde que eu fiz. Quando você faz, não pode molhar as plantas. E ele fica fechado. Olha como ele dá de soar, ó. Ela mesma produz a oxigenação dela. E aí, esse tem que ficar na sombra, tá? Quando é fechado assim, tem que ficar na sombra. Foi uma experiência que eu quis fazer e deu certo, ó. Que bonitinha que fica as plantinhas lá dentro, ó. Então, esse é o que eu tenho fechado. O restante são todos abertos. Esse aqui eu fiz até aí no canal. Dou preferência para as plantinhas que são mais resistentes para ficar com pouca rega. Porque não pode regar muito. Mas olha que lindas que elas estão. Olha como desenvolveu. Eu tenho um vídeo aí no canal. Elas eram bem pequeninas. Essa folhagem aqui, ó. Eu dei uma paradinha porque os passarinhos hoje estão muito felizes. De manhã é bem mais complicado de eu gravar. Eles estão bem sorridentes. Bem cantando. Gente, esse daqui eu fiz nesse copo. Ele tinha um trincadinho. Ah, o que eu quero falar para vocês? Esse esterrário aqui eu fiz em objetos que estavam no lixo. Meu filho achou, como sempre, e trouxe para mim, ó. Esse aqui era aqueles globos, sabe? De lustre. Aí eu reaproveitei e coloquei ele nesse suporte aqui. Mas eu vou fazer um suporte bem legal para ele. Então, é uma dica. Vocês podem reaproveitar tudo que fosse de vidro. Principalmente que esses vidros aqui são muito resistentes para terrários. Olha esse aqui. Também é um globo, ó. Olha que lindo que está. Fica uma mini floresta aqui dentro. Tem um sapinho. Aqui eu coloquei uns cactos. Coloquei até a minha cabecinha de velho aqui, ó. Essas aórtias, né? Aí você coloca uns efeitinhos. Eu gosto das pedras naturais, gente. Eu amo as pedras naturais. Coloquei umas cascas ali de pinos. E uma joaninha aqui também. Tudo obra nossa, né? Que a gente vai fazendo. E olha como ficou lindo, gente. Esse aqui parece uma mini floresta. Esse aqui, como eu estava mostrando, é um copo. Ele está com um trincadinho do lado. Aí eu plantei essa daqui. Olha só. Ela foi estiolando. Porque ela foi buscando o sol onde ela estava. Ela estava na janela. Dá até dó, né? Mas ela ficou até linda. Olha só. Foi estiolando, estiolando. Agora eu coloquei ela em um lugar que tem luminosidade. Olha como ela já está ficando lindinha também. Deixa eu ver. Ah, esse daqui é um copo também. Olha que linda essa. Que coloração linda. Esse aqui também é outra mini floresta. Igual disse para vocês. Eu coloco, eu dou opção para as plantas de mais resistência. Olha essa daqui. Essa daqui deu um efeito de neve. Deixa eu mostrar para vocês qual que é o pulo do gato. Isopor. Bati no liquidificador. Coei ele. Deixei ele secar e coloquei, ó. Aí fica, dá efeito de neve. Olha se não ficou lindo. Ficou lindo, né, gente? Esse daqui, gente, também é um vidro que eu reaproveitei, ó. Esses vidros que a gente reaproveita, eles são mais resistentes. Faz tempo que eu tenho também. Esse cacto aqui cresceu bastante. Acho que eu vou podar ele. Olha que lindinho que ficou. Coloquei essas pedrinhas. Coloquei essa joaninha. Eu pego uns pedaços de madeira também, gente, que eu acho lá na natureza. E coloco dentro para dar esse efeito bonito. Para não ficar muito artificial. Para dar um efeito na natureza mesmo. De floresta. Gente, eu quero agradecer a todos que ficaram comigo até agora. Quero pedir o like de vocês. Que vocês deixem um comentário. O que vocês acharam. Quero dizer para vocês que dá para fazer nesses vidros. Olha, dá para fazer um lindo terrário. Um lindo arranjo. E a natureza agradece que não fica jogado lá, né? Se esse do compor. Então, gente, por hoje é só. Eu já mostrei. Ah, não mostrei ainda, né? Esse vasinho aqui que eu fiz. Esses cactos aqui são pedrinhas também. Que estavam na natureza. Eu pintei. Coloquei nesse potinho aqui. E olha só, gente. Ficou um lindo arranjinho de cactos. Então, gente. Um grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.